Era por volta das 8 horas da manhã, quando vizinhos se depararam com uma casa em chamas. Olha, é um pouco difícil apurar sem uma perícia técnica, mas a princípio, de acordo com o proprietário, foi uma parente dele, foi carregar o celular e houve um curto-circuito, seja no carregador ou na tomada do qual o celular estava conectado. Pelas imagens, é possível ver o estrago causado pelo fogo. Segundo o relato de moradores que ali estavam, muita gente ajudou a conter o fogo. O corpo de bombeiro foi acionado e, de imediato, chegou ao local. Nesse momento, a gente acompanha também a movimentação aqui do corpo de bombeiro, que está saindo do local. Segundo informações, tudo indica que foi aí um curto-circuito, entre que a população, a população ajudou muito, inclusive, nesse incêndio. Várias pessoas deram as mãos a essa família, que se encontrava em Apuros. Por sorte, não tinha ninguém na casa. O fogo, basicamente, atingiu o quarto. Foi cama, um móvel ou outro, mas foi esses móveis do quarto que foram atingidos. Geralmente, a gente pede que eles isolem a área, se possível, desliguem a energia logo e se afastem, porque, sem os equipamentos de proteção, poderiam gerar, além dos danos materiais, teriam riscos à vida. Não sabemos qual o tipo de fumaça que está sendo emitida, não sabemos se pode ter queimadura de segundo ou terceiro grau. Os familiares abalados olham os estragos causados pelo fogo. Diante dessa situação, o tenente deixa um alerta a toda a população. O recado que eu deixo para a população é que verifiquem se essas instalações elétricas estão de acordo, se foram feitas com um profissional adequado, evitem gambiarras, evitem equipamentos eletrônicos piratas, que a gente não sabe se foi o caso aqui, mas, geralmente, esses equipamentos, eles apresentam uma qualidade inferior, quando não são feitos de uma maneira adequada. E, justamente, assim, não posso afirmar, mas é o que acontece, geralmente, né, um equipamento, a resistência dele não aguenta, esquenta e, gerando o princípio de incêndio, e, posteriormente, um incêndio maior.